E agora, todo mundo está vendo indícios muito claros de que está em curso um golpe contra a democracia brasileira. Os alvos são as próximas eleições. Ou a sociedade e as lideranças políticas tomam providências agora, ou chegaremos a um ponto sem retorno. As manobras são muito sofisticadas e envolvem a guerra da informação, da contra-informação, manipulação e espionagem. Enquanto isso, volto a dizer, os pré-candidatos como Lula e outros só fazem chamamento para conchavo. Lula, então, parece muito mais interessado em destruir as outras candidaturas do que contra os golpistas. É preciso, penso eu, diante dessa ameaça real, que todos os candidatos de todos os partidos sentem-se imediatamente a uma mesa para denunciar isso publicamente ao Brasil e ao mundo. Eu faço essa convocação e espero ser ouvido por todos os demais candidatos.